Bom, então vamos tentar montar aqui alguma coisa coerente, simples, para poder ajudar os irmãos a tocar essa música, tá bom? Eu peguei uma harpa aqui, o tom está em sol, só que todos os lugares que eu fui, eu vi tocar essa música em fá, né? Então eu vou tocar em fá porque é o mais comum que a gente vê por aí, tá bom? Então vamos tocar a música conversão, tonalidade fá. Bem, como eu tenho falado nas aulas anteriores, as músicas da harpa são standard, são, a gente chama de parte A, parte B, né? Então a gente tem duas partes na música e o restante é repetição, tá bom? Primeira parte, então, fá, tá? Ó quanto cego, eu andei. Depois vem dó, e perdido, vaguei. Longe, longe, vai ser só o menor, longe, longe. Dó, do meu. Salvador, fá. Ok? Agora vem aqui uma harmonização que eu fiz aqui. Mais do céu, si bemol. Ele desceu. Dó com baixinho, si bemol. Ok? E o seu sangue, fá com lá, verteu o ré menor. Pra salvar, sol menor. Um tão pobre, dó. Pecador. Tá? Então vai ficar aqui, ó. Ó quão cego andei, e perdido vaguei, longe, longe do meu salvador. Mas do céu ele desceu, e o seu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Ok? Vou repetir então, hein? Ó quanto cego, vamos lá. Fá, dó, anota aí. Sol menor, dó, fá. Agora vem si bemol. Dó com baixinho, si bemol. Fá com lá. Ré menor. Sol menor. Dó. Fá. Fá. Aí, uma preparação aqui em dó. E aí a gente vai pro foi na cruz. Foi na cruz. Fá. Onde um dia eu vim. Aí vem. Sol menor, meu pecado castigado. Dó. Em Jesus. Fá. Foi ali. Si bemol. Dó com baixinho, si bemol. Fá com lá. Ré menor. Sol menor. Dó. E fá. Bom, na verdade, aqui pelo que eu vi, não tem nem parte A e parte B. A música inteira é a mesma sequência de acorde, tá bom? E aí a gente vai pro que 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 a gente vai pro